Começando mais uma festa da bicharada, antes vamos ler os direitos dos calouros. Todo bicho tem direito a não ter direito nenhum. E agora os veteranos vão dar as boas-vindas aos calouros. A sorte está lançada! Máras! Como passaram! Máras! 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 Sim! Muito obrigado a todos vocês! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É fora de Nova Aliança, são as terras altas. Justamente. E você sabe por que eu quero comprar logo essas terras, não sabe? Por causa do seu negócio secreto do Projeto Vitória? Pode apostar. Porque apesar da desfeita que a sua filha Clara me fez, eu vou ganhar aquela ação sobre as matas com a universidade. E daí pra frente, nada poderá me impedir de realizar o maior negócio da minha vida, que é o Projeto Vitória, que vai mudar a vida de todo mundo nessa cidade. E principalmente a minha. Compadre, você falou esse negócio de desfeita da minha filha, não foi nada disso. Você sabe... Se você conhecesse bem a Clara, você ia ver, você ia saber que ela não abandona nenhuma causa por dinheiro. Ela tem valores morais. Eu não estou nem um pouco preocupado com os valores morais da sua filha. O que eu quero que você me diga é se ela sabe o que realmente eu quero fazer com essas terras que eu estou disputando com a universidade. Não sabe de nada, não desconfia de nada. Ela pensa que você vai transformar tudo aquilo em pasto pragado. Ótimo. Então, reunião encerrada. Porque eu tenho um assunto muito urgente pra tratar. Um assunto cor de esmeralda.